Várias pessoas foram presas durante a operação realizada nesta quarta-feira para cumprir mandados de prisão, entre eles, envolvidos em tráfico de drogas, homicídios, roubo e devedores de pensão alimentícia. É o que diz a polícia, né? Dos 120 mandados previstos, 94 foram cumpridos. Destaca-se que além dos mandados de prisão cumpridos desde a última sexta-feira, a polícia militar cumpriu outros já previstos para a ação, né? O que resultou num total de 203 pessoas presas no estado em menos de uma semana. Aí a polícia continua o seu trabalho de ordem, né?